Olá, sejam todos bem-vindos. Está começando mais uma entrevista aqui no canal do Estratégia Concursos. Hoje a gente vai conhecer a história do Eliseu, que foi aprovado no concurso da Receita Federal para o cargo de Auditor Fiscal. Então ele vai contar para a gente como é que ele montou o planejamento de estudos dele, como é que foi toda a trajetória até a aprovação. Então, fique ligado com a gente até o final para saber tudo. E você, seja muito bem-vindo aqui à nossa entrevista. Obrigado, obrigado. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui. Hoje eu estou realizando dois sonhos. O primeiro é ter passado na Receita Federal. E o segundo é poder estar aqui hoje, podendo dar essa entrevista. Durante os estudos eu ficava pensando, nossa, meu sonho um dia é poder dar essa entrevista. Então hoje eu estou realizando esse sonho. Ah, e tem muito pela frente ainda no dia de hoje, né? Vamos lá. Então já começa se apresentando para quem está assistindo a gente, né? Para conhecer um pouquinho sobre você. Sim, meu nome é Eliseu Huberti. Eu tenho 39 anos. Sou formado em Letras. Eu sou carioca, mas eu moro aqui em São Paulo há 16 anos. E como tudo começou aí no mundo dos concursos públicos, né? Qual foi o primeiro concurso que você se interessou? Você tem uma longa trajetória ou não? Como foi, né? Que você chegou até a Receita Federal. É, eu tenho uma longa trajetória porque eu já sou concursado, né? Eu atualmente eu sou militar das Forças Armadas, né? Sirvo aqui em São Paulo, foi o motivo de eu ter vindo para cá. E só que não era a minha pretensão ficar nas Forças Armadas, né? Então, eu conversei com pessoas, né? A respeito de concursos fora dessa área, né? E foi quando me falaram da Receita Federal, né? Da área fiscal. Na verdade, me falaram da Receita Federal. Quando eu comecei os estudos, eu comecei pensando na Receita Federal, né? E daí eu comecei a estudar, né? Fiz a faculdade, terminei e comecei a estudar, né? E foi quando tudo começou. E aí, para a Receita, você estuda desde quando? Eu comecei os estudos focado na Receita, né? Só que aí fica aquela história, né? De não abrir concurso e tal. Aí eu comecei a abrir a mente, assim, para a área fiscal em si, né? Aí foi quando eu comecei a prestar outros concursos, assim, entendeu? Mas eu comecei pensando na Receita Federal, como acho que a maioria faz isso, né? Sim. E já, de cara, queria o cargo de auditor mesmo, né? Isso, o cargo de auditor. Porque eu já atuo hoje num cargo de nível médio, né? Então, eu pretendo, almejava, assim, esse cargo de auditor. Eu cheguei a fazer a prova de analista da Receita Federal em 2012. Não quis fazer de auditor porque eu ainda não estava, não me sentia preparado, né? Eu me encarece, poxa, eu comecei a estudar, não dá, né? Então, eu cheguei a fazer de analista. Aí não fui aprovado, não consegui fazer média em, o mínimo, né? Em contabilidade. Aí eu larguei os estudos. Aí, depois, lá em 2016, 2017, que eu voltei a estudar, entendeu? E aí, ficou esperando por vários anos voltar ao concurso. E aí, como é que foi quando finalmente foi publicado o edital? Então, eu comecei a estudar antes de publicar o edital, né? Eu já estava estudando, eu tenho uma trajetória, assim, o primeiro concurso que eu fiz para auditor foi o ISS Guarulhos, em 2019. Depois, fiz o ISS Campinas, por cargo de nível médio, porque eu pedia formação específica, eu sou formado em letras, né? Não dava. Aí, como estava escasso, né? Os concursos assinaram a fiscal e eu queria só essa região de São Paulo-Rio, eu estava com a mente bem fechada assim, aí eu resolvi migrar para a área de controle. Então, eu cheguei a fazer o TCR Rio, entendeu? E eu estava nessa batida de TCR Rio, fiz a prova, não consegui a aprovação. Aí, quando deu aquela notícia, né? De que a Receita Federal vai abrir, foi autorizado. Então, eu já coloquei o meu foco já de volta para a área fiscal, já pensando na Receita Federal. Foi quando eu já direcionei os estudos para isso. E aí, foi quanto tempo, então, focado já para esse cargo? Especificamente para a Receita Federal, eu comecei em julho do ano passado. Eu fiquei assim, acho que 11 meses, assim, 9 meses, 9 meses que deu focado na área fiscal. Mas eu já, na área fiscal não, na Receita Federal. Mas a área fiscal, eu já estudava antes, né? Então, a minha base já estava bem forte, assim, em algumas matérias. Então, eu fui, na verdade, eu era assinante da Plat, né? Eu sou aluno do Estratégio da Santura Plat e o coach, ele foi, direcionou para a gente ir para a Receita Federal nessa época, em julho do ano passado, julho de 2022. E aí, foi inserindo essas matérias da Receita Federal específicas, né? Mas eu continuava rodando aquelas matérias da área fiscal. Legal. Então, você já tinha uma trajetória aí, já foi acumulando o seu conhecimento ao longo desses anos todos, né? Mas agora, depois que o concurso voltou, como que você montou o seu planejamento de estudos? Como é que você montou ali a sua organização, né? Você tinha uma quantidade exata de horas que você se propõe a estudar, matérias, como é que você dividia? Como é que você fez depois que já foi divulgado o concurso? É, como eu tinha a orientação do coach, né, de estratégia, então não precisava me preocupar muito com o planejamento do que estudar. Então, eu já tinha uma trilha individualizada do que eu tinha que estudar, então eu tinha que só sentar e estudar. Então, o meu planejamento, a minha organização era mais em horas que eu tinha que, mais da minha rotina. Porque eu sou casado, né, tenho dois filhos, eu trabalho, né, o dia inteiro, então eu tinha que organizar bem a minha rotina para eu poder estudar. Então, eu separava ali umas quatro horas líquidas, eu tinha aquela meta diária de quatro horas líquidas para bater e seguia aquela trilha ali do, aquela trilha individualizada do serviço de coach. Às vezes eu atrasava, pedia para o meu coach lá, o Guilherme dar uma segurada, entendeu? Mas, deu certo, graças a Deus. Então, o seu coach foi o Guilherme? Foi o trio, né, foi o Rafael Moreno, com a parte lá de motivação, né, aquelas reuniões dele. O Guilherme, ele fazia a trilha individualizada e tinha também o Rafael Rabelo, que ele dava um feedback mensal, ele gravava um vídeo, assim, poxa, era muito bom o vídeo dele, porque eu lançava tudo numa planilha, né, que eles disponibilizam. E lá ele costumava olhar lá o meu percentual, né, o meu desempenho, né, e o feedback era bem empolgante, assim, né, ele animava bastante. Poxa, cara, você está chegando, isso aí continua, e aquilo dava um gás, assim, entendeu? Muito bom. E você acha que a mentoria desses professores ajudou você a chegar na sua aprovação? Eu acho que foi fundamental, né, eu comecei a fazer a mentoria em 2021, assim que eu terminei a prova do TCR Rio, né, eu voltei para a área fiscal e eu fiquei meio perdido, assim, pô, a Rice da Fidal está vindo aí e tal, já estou numa caminhada, eu senti a necessidade de uma ajuda, porque ajuda, inclusive, até no emocional, né, você sabendo que tem pessoas ali cuidando de você, direcionando, então eu alcancei, assim, um nível diferenciado, assim, da minha preparação. Eu senti que eu estava já na reta final, sabe, eu falei, falta pouco, então eu vou dar um gás agora, vou investir, entendeu? E graças a Deus deu muito certo. E quais ferramentas você utilizava na sua preparação? Você preferia, por exemplo, estudar por PDFs, por videoaulas fora, né, toda a mentoria deles, todas as dicas que eles iam passando, todo esse planejamento que eles ajudaram a montar, quais ferramentas você utilizava da estratégia? Basicamente é o PDF, né, dificilmente eu recorria para videoaula, né, eu usei a videoaula, mas na reta final ali, que aí começou aquela questão da hora da verdade e tal, aí eu fui mais para a aula para fazer as revisões, mas o estudo foi basicamente com o PDF, porque é mais ativo, né, a gente consegue ir mais rápido, e até a orientação deles, né, a sugestão deles é que a gente vá pelo PDF, entendeu? E qual era o seu método de revisão? A revisão, a própria trilha já dava as tarefas de revisão, que a gente releou o material que a gente marcou, e eu costumava não fazer resumo, porque gasta muito tempo, mas eu gostava de anotar, porque quando a gente vai anotando as coisas, a gente vai ativando o nosso cérebro, né, uma memorização, um melhor entendimento, então eu precisava separar aquele assunto em tópicos, então eu colocava lá um tópico e colocava só uma frase, uma palavra que me lembrasse do que aquilo relacionava. E eu usava esse material, um caderno que eu tinha, uns três cadernos já, assim, três ou quatro, entendeu? Então eu ia lá nesse caderno, dava só uma passada nesses tópicos, né, mas basicamente eu ia nas questões, principalmente nas que eu tinha errado, que eu tinha marcado, né, como errado, então eu ia dessa forma. Você fez muita questão? Bastante, bastante questões. Tem ideia quanto? Olha, tá na planilha anotada, eu não memorizei não, tá, mas eu fazia pelo menos por dia ali, no mínimo, vinte. Então tinha dia que ia quarenta, né, e porque dependia muito do que a tarefa pedia, né, se a tarefa pedisse para fazer questões, né, eu ia lá e fazia as questões. Eu seguia bem, assim, as tarefas, assim, dava uma adaptada ali um pouco, né, por exemplo, acho que eu tinha errado, assim, ou com dúvida, eu marcava, e na semana seguinte eu revisava, ainda que a tarefa, a trilha não dissesse isso, mas eu dava só um, fazia só uma pequena adaptação, mas eu seguia bastante ali a trilha ali. Sim. E como que você chegou até esse momento de recorrer às orientações dos coaches? Como que você conheceu a estratégia? Você já teve alguma assinatura antes, né? Como é que foi? É, a estratégia eu conheci há bastante tempo quando eu estudei para analista lá em 2012, né, então eu já tive contato com o material, né, então eu já fiquei sabendo o que é a estratégia. Aí eu parei de estudar em 2016, 2017, eu voltei a estudar, mas ainda assim não peguei o material da estratégia, eu estava pegando de outro cursinho, tive bastante dificuldade, né, mas aí 2018, assim, principalmente foi 2019 quando foi lançada as assinaturas, aí foi quando eu usei só o material da estratégia, que eu fiz logo a assinatura, e de lá para cá eu só usei o material da estratégia. E você falou que utilizava outro cursinho, mas que te incomodava algumas coisas, o que você viu de diferente, assim? Ah, eu achei o do estratégia mais completo, mais didático, né, e mais organizado. O antigo material que eu peguei, nossa, eu investi alto no material, aqueles erros de iniciante, né, eu cometi vários erros, né, e não fluía tal. Quando eu peguei o material da estratégia, eu senti muita diferença na didática, assim, entendeu? Assuntos que mais complexos deixavam para a final, ele organizava muito bem, assim, a didática era diferente, entendeu? Eu gostei bastante. Mas foi indicação de alguém ou você mesmo pesquisando encontrou? Não, foi, foi... Amigos, assim, pessoas que também estudam, falaram, ó, compartilhou um material comigo, assim, olha só esse material aqui, vê o que você acha, ó, a estratégia aqui. Então foi indicação de amigos, entendeu? Eu fui conhecendo, o material é bom mesmo e tal. Então, amigos concurseiros, assim, que foram indicando. E você agora é o amigo concurseiro que também indica? Que indica. Todo mundo que conversa comigo pergunta alguma coisa, né, ainda mais agora, né, que já espalhou a notícia, assim, que eu fui aprovado, então as pessoas, nossa, parabéns, tal, como é que você fez? Onde você estudou? Aí eu falo, olha, isso aqui e tal, olha, assim, né, então eu vou dando essas dicas, assim. Legal. O que funcionou para mim, né, então... E durante a sua trajetória, o que você sentiu mais dificuldade, assim? Que matéria? Teve alguma coisa ali no meio do caminho, por exemplo, que te fez pensar em desistir? Conta um pouquinho dessa parte da dificuldade também. É. Matéria em si, né, as matérias que foram mais difíceis foram aquelas que são mais robustas, porque tem mais volume, né, com contabilidade, né, economia, economia eu não consegui ver tudo de jeito nenhum. Então matérias que são muito, TI, né, são matérias muito robustas, que dá trabalho para a gente correr, a gente tem que ficar estudando e ainda revisando essas matérias, então para ficar rodando essas matérias é muito difícil, né. Mas, assim, desistir deu vontade várias vezes, né. Deu vontade de você viver a sua vida, né, que você está ali, sepando aquele tempo ali, deixando de fazer tantas coisas, entendeu? Então tem que estar o tempo todo pensando assim na recompensa, né, que vai vir depois. O que te fez seguir em frente foi a recompensa. É. E quando eu pensava em desistir, né, acontecia também muitas coisas assim, eu ficava pensando assim, poxa, mas eu já cheguei até aqui. Então, se eu voltar, eu vou perder muito mais, né, então, poxa, não, agora eu só vou até o final, entendeu? Então eu tinha comigo, eu vou até o final. Não sei quanto tempo vai demorar, mas eu ia até o final, né, não dava mais para voltar. Era um caminho sem volta. E você falou que é casado, você teve apoio, então, da sua família, dos seus amigos? Tive apoio da minha esposa, Priscila, né, apoio dos meus filhos, né, porque eles entendiam, eu conversava com eles, né, e explicava, olha, papai está separado aqui, porque o papai precisa estudar, né, ele está buscando um emprego melhor, né, então eles apoiavam, fazia já umas promessas, ó, a gente vai viajar para a Disney. Olha lá, hein, vai ter que cumprir agora. Vai ter que cumprir agora, entendeu? Então eu tive apoio dos meus sogros, né, que eles são do Rio também, mas eles vêm bastante visitar a gente, eles ajudam bastante com as crianças, entendeu? Então eles, né, me ajudavam bastante, né, naquilo que eles podiam, entendeu? No dia da prova, minha esposa me deu, assim, um apoio, nossa, ela me acordou com o café da manhã, colocou frases escritas por ela, pelos meus filhos, assim, na mesa, me encorajando, sabe, me levou até o local de prova, me pegou no intervalo, entendeu? Ela foi perto de casa, assim, o local de prova, então ela me deu, assim, um grande apoio, né, quero até agradecer a ela, te amo, amor. E como que foi o momento da prova? Pra você, tava muito ansioso, nervoso, ou chegou confiante? Nossa, negativo, eu nunca fiquei tão nervoso pra fazer uma prova na minha vida, entendeu? E eu já fiz outras provas, né, mas, nossa, eu nunca tinha experimentado isso, um grau de nervosismo, assim, muito grande. Aquele momento ali que a gente chega, assim, e espera, fica todo mundo na sala, assim, espera entregar a prova ali, aquela demora, nossa, eu tive que fazer exercício de respiração ali, pra me acalmar, entendeu? E eu sou um cara bem tranquilo, assim, né, mas o nervosismo foi durante toda a prova, assim, entendeu? Foi difícil, assim. E aí, como é que foi a sensação depois que você viu o resultado e viu que tinha dado certo? Nossa, eu não sei nem como explicar, porque saiu primeiro um gabarito pra eliminar, né, entendeu? E eu tava, a minha dificuldade na prova foi economia, né, eu passei, acertei uma questão de economia, foi suficiente, entendeu? Então, a minha pedra no sapato era a economia ali. Então, eu tava, fiquei bem ansioso por causa disso, mas, demorou um pouquinho pra cair a ficha, eu confesso, entendeu? acho que a ficha caiu mais mesmo assim, quando eu fiz uma reunião com o meu coach lá, o Rafael Moreno, botamos uma chamada de vídeo lá, a gente conversando, tava minha esposa, meus filhos assim, ele falou, cara, pode ir. Ah, acho que eu assisti, talvez. Não, mas não foi, ah, um depoimento dele, talvez, no Instagram dele, não foi? Então, ele colocou, ele tava falando de mim, acho que ele marcou o meu nome lá, né, aí, poxa, ele falou, cara, acabou pra você, cara, você aposenta aí dos estudos, nossa, aí a gente começou a chorar, assim, foi uma alegria, assim, entendeu? Acho que foi o momento mais marcante ali, entendeu? E você pretende aposentar mesmo a caneta? Então, eu tô nesse dilema, ó, porque eu fui aprovado no concurso dos meus sonhos, né, eu me inscrevi no ISS Rio, no ISS São Paulo, né, agora eu não sei se eu vou fazer as provas, não tô conseguindo estudar, entendeu? Porque, poxa, a receita é o concurso dos meus sonhos, depois que você passa no concurso dos seus sonhos, fica difícil você olhar pra outros, né, entendeu? E eu tenho conversado, assim, com algumas pessoas, assim, aprovadas também, eles ficam, olha, eu também não tô conseguindo não, entendeu? Então, eu me inscrevi agora, não sei se eu vou fazer a prova. É, ainda tem um tempinho aí pra você decidir, né? E qual que é a sua sensação de estar aqui hoje, no Estratégia, e conhecendo os outros colegas, né, que também passaram, seja pro mesmo cargo, ou também pra analista, e ter a oportunidade de conhecer os professores, né, muitos que ajudaram grande parte de vocês a chegar na aprovação, né, então, o que que você tá sentindo hoje? Como eu disse, é a realização de um sonho, é um segundo sonho, né, o primeiro foi passar na receita, e o segundo é hoje estar aqui, entendeu, nessa entrevista, isso aqui é a realização de um sonho, né, estar nesse lugar aqui, poder fazer, conhecer, agora há pouco passou um professor ali, né, eu falei, é o professor, tal, entendeu, ver a pessoa assim, ao vivo, assim, as pessoas que a gente acompanhou tanto tempo, só ali pela tela, entendeu, hoje é a realização de um sonho, assim, entendeu, eu tô, nossa, alegria pura aqui. Já já vou pedir pra você deixar uma mensagem em geral, pra quem tá acompanhando a gente, mas, pras pessoas que querem seguir a mesma área, o que você seguiu, né, cargo de auditor fiscal na receita, pra uma próxima oportunidade, o que que você acha interessante destacar? Você reparou alguma matéria, por exemplo, que você não esperava, e ela veio com muita força, por exemplo, o português da FGV, que muita gente fala, português é normal, não sei o que, mas o português específico da FGV, é muito mais complicado do que parece, então, quais as dicas que você pode passar aí, pro pessoal que quer seguir a mesma área? Ah, a dica que eu dou, é já começar desde já, a estudar, né, pro próximo concurso, que seja, e, se a pessoa tá começando agora, ela pode, começar pelas matérias básicas ali, entendeu, mas já começar, entendeu, e, assim, como a gente não sabe qual é a próxima banca, a gente não sabe quando vai ser o próximo concurso, né, não precisa se preocupar muito com, ah, é o português da FGV e tal, entendeu, porque no pós-digital, ou quando já tem autorização, já sabe qual é a banca, aí você já consegue direcionar pra aquela banca e tal, então, tem que fazer ali o feijão com arroz, que o pessoal fala, né, estuda ali as matérias básicas, né, faz ali o seu ciclo, né, é persistência, né. busca uma mentoria com estratégia, né, me ajudou bastante, né, me ajudou, como eu disse, o momento que eu busquei essa mentoria, essa ajuda, foi um diferencial, né, a minha preparação, ela alcançou um outro nível, eu falei, puxa, era pra ter feito isso antes, entendeu. E bom, pra finalizar, então, eu queria que você deixasse uma mensagem pra todos que estão assistindo a gente, né, tem muitos que estão começando ainda a estudar pra concursos, outros que já estão na caminhada, mas buscando também palavras de quem já foi aprovado, então, qual é a mensagem que você deixa? A mensagem que eu deixo, né, pra aqueles que, né, vão iniciar, estão pensando em iniciar, é que você tenha convicção daquilo que você quer, se é isso mesmo que você quer, tal, por que que eu digo isso? Porque o percurso do estudo vai ser, uma fase bem dolorosa, não é fácil, né, então você tem que estar o tempo todo se agarrando nessa convicção, porque você vai ter um momento que você vai querer desistir, né, e se você tem essa convicção com você, aí isso te ajuda a você continuar, né, e aquele pessoal que já está na caminhada aí, já sabe o que quer, já está buscando, está olhando, puxa, é isso que eu quero, a dica que eu dou é persistir, né, eu estudo pra concurso já há alguns anos, né, então, eu acho que o meu diferencial foi a persistência, né, toda a dificuldade que a gente vai passando, todo mundo passa pelas dificuldades, ainda mais no meu caso, né, trabalhando, esposa, casamento, né, filho, né, então, eu respeitava os meus limites, e procurava estudar sempre que eu podia, todos os dias, né, e respeitando os meus limites, tendo um momento de lazer e tal, mas é a persistência, invista desde o início já, num bom material, uma mentoria, né, é uma ótima sugestão aí que eu dou, né, eu teria economizado bastante tempo, se desde o início eu tivesse investido, né, tudo, tudo que eu pudesse, eu tentei economizar muita coisa, assim, no começo aquela arrogância de concurseiro, né, ah, não, vou passar daqui a dois, três anos, um ano, né, e levou mais tempo do que isso, então, não se preocupe com o tempo, dê o seu melhor, invista, porque, né, um dia a vitória vem, estou aqui hoje, né, então é isso. Então é isso, muito obrigada, parabéns de novo pela sua aprovação. Obrigado. Seja muito bem-vindo aqui ao Estratégia. Obrigado. E muito obrigada a todos que acompanharam até aqui, no nosso canal você encontra outras entrevistas também, então continue navegando e até a próxima. Obrigado.